Pertinho 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 Longe Muito longe Pertinho Longe Muito longe Come cenouras Todos os coelhos Dão uma volta E se vão Come cenouras Todos os coelhos Dão uma volta E se vão Pertinho Pertinho Longe Pertinho Longe Muito longe Jogam muitos beijos Todos os coelhos Dão uma volta E se vão Jogam muitos beijos Jogam muitos beijos Todos os coelhos Dão uma volta E se vão Os pintinhos Dizem Piu 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 Se eles estão com fome Se eles estão com frio Eu sei que meu pai não é canguru Mas nos braços dele estou seguro Tchau 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 Tchau